E aí galera, ó, direto do parque de diversões, essa ondinha é uma das ondias mais legais do estilo de onda triângulo com a bodyboard Ela bate aqui e vem rodando aqui direto e a gente vai surfar, vou levar hoje vocês pra surfarem aqui comigo Tô aqui no Ceará, tô aqui quentinho, tá bem quente a água E pranchinha nova, sem, tem nem, nem furei ela ainda, passei um parafinezinha, tá top aqui pra entrar E olha aqui, ó, brincadeira, o Eric vai entrar ali comigo, vai que é Eric Eu vou tentar pegar uma ondinha aqui no, no, aqui no, na pochada do muro A gente tava surfando já, depois pegar umas ondas, vou, nos próximos dias vou tá publicando esse vídeo aí pra vocês Mas agora a gente vai fazer aqui um sem pó, pra mostrar aqui pra vocês como é que é essa onda Ó, vamos nessa entrar aqui, ó Tá aqui já, no, encostadinha aqui do muro Olha como é que ela vem Olha lá, formando, mas ela já tá até um pouco vazia, eita, peraí Mas tá rolando um dia, galera Então pode ter que estar aqui de volta E olha aí, ó, peraí É, tem que vir nas manhas aqui, tipo, vem de lado Pegar um também que é meio estranho porque ali tá o, no horizonte né E pega tipo, como se fosse entrando no mar Meio invocado Mas é uma série aí, hein Olha lá Ela vai bater aqui Olha aí Olha aí Eu já estou surfando e já tenho tempo Vou mostrar aqui pra vocês Vocês estão acompanhando aí meus treinos? Aqui eu estou, porque o fome já tem 3 horas e 12 minutos Eu já estou na água Mas essa onda... Olha aí Não se formou muito bem não Mas essa onda ela nem perde muita energia Para a função agora que eu estou querendo dar uma secadinha Ela não é a melhor escolha, mas a escolha é o objetivo maior sempre pegar onda Então tá, é uma onda que a gente não tem muito gasto energético Mas tem muito gasto de sorriso Um gasto de alegria Que é um animal para pegar de bodyboard Na minha opinião é um paraíso para quem pega de bodyboard Então... É um dia que quebra na areia Tem que ter cuidado para não bater na areia Mas o bom é que aqui é fundo de areia Então se bate não é tão perigoso Mais de boa Talvez dê uma... Uma legal Irado é que... O Ceará é conhecido por muito... Tem muito vento E... Essa praia A localização dela é completamente diferente das outras praias Da maioria das praias, né? Então... Por isso também que o vento aqui é terra alto É... É o irado Porque o vento é terra alto Fica... Assim... É bom para pegar a onda, né? Opa! Opa! Uuuuh! Uhul! Uhul! Rolinho! Uhul! Uuu! Tinho! Hum... Uhul! Minha série Foi isso Olha lá! Uhul! Desculpa se pegar a sã no terceiro também Vem atrás Essa aqui é a sã que está no terceiro Aqui, na segunda Está aqui Não Eu preciso que a outra onda é bem legal também Uhul! Vai vir outra série ali atrás Vem onda de todo lado, olha lá Vindo ali Vai bater aqui Sério A sã é boa hein galera Uhul! Talvez Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Caraca! Vamos lá! 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 Veio eita! Vamos por aqui agora! Olha o bairro onde está! Afinal 예oo! O que é isso? Yee-hee! Becky Tá agitado agora, hein? No fundo, tá vendo? Vou posicionar aqui Olha que boi, hein? Onde tinha parede Aí eu sempre tento ver se vai dar certo Porque vai que uma, ela arma, né? Então quando eu tenho dúvida, eu vou Porque umas dessas, assim, dá bom A maioria dá ruim Quando eu fico na dúvida, é porque a onda não é muito legal Mas uma por outra dá resultado Olha Olha, você tá com cara que vai bater também Mas ficam tipo É, ali dentro fica tipo Como se fosse balançando Se balançar aí é, olha Eita Tá bom, hein? Só vai ter Porra Já vai ter uma oportunidade Ah Não Vai, 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 vai Vai, 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 vai Irado Porra Pega a frente Eita Valeu, obrigada Foi boa Essa é do Eric, né? Foi 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 irada essa tua Foi Foi Olha o Richard aí de novo Ui Não Não É que foi 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 improvisado, mas foi animal, viu? Ah Foi irada porque eu vim na direita E quando eu vi o Eric vindo Eu já falei Vai, vai, vai Porque a onda não era boa pra mim E era muito legal pra ele Andou pra Ainda Investida aéreo Peraí, deixa eu vir aqui Deixa eu Limpar vocês aqui, galera Investida aéreo animal Ai, ai, ai Desculpa Vai ter um coisinho aí, hein? Ó Vai ter aí qualquer coisinha, hein? E aí, a gente vai falar pra vocês aí como é que foi a onda dele Deixa eu limpar aqui, galera Vocês limpiam E aí, galera Espera aí, deixa eu chegar aqui pra galera Estar melhor E aí, como foi a onda Irada, se eu tava vindo contra ali Eu só mirei, eu acho que ela vai olhar pra mim na hora Espera que tinha ficado massa Você viu que essa foi nova, a gente nunca tinha feito essa de encontro Sim Tipo, o Pro, né Sim Nunca teve isso importante Deve ter ficado muito massa E é também, tipo, super difícil fazer essa função Vim na onda e, ó, vim lutando ali, hein Dá pra gente brincar Passando pela pessoa e fazendo Sim, dá pra ficar animal Vim naquela situação de... É Quase fatores não, galera Nem gosto dessa onda, imagina Ó, tem uma coisa aí, hein Nesse tipo de onda, pra... Na minha opinião, acho que eu já falei aqui, mas... Vou te falar de novo É... É o estilo de onda mais grado pra... Porque... Dá a oportunidade de fazer muita coisa E essa onda, em especial Consegue pegar muita onda quando não tem crowd, né Que... É raro estar assim que nem a gente tá agora Geralmente tem muita gente aqui Mas... Quando não tem... É... Grado demais E, ó, tem essa minha prancha preta Aqui é quente Sempre deixo ela assim pra... Se eu deixo assim, logo... Sei lá, um minuto Aqui eu pego e já tá quentão Então... Eu viro ela aqui pra... Pra não pegar calor Porque... Não sei se vocês sabem, mas calor e bodyboard Não é uma coisa muito legal E a prancha é preta, né Por isso que eu relutei em baixos pra pegar a prancha preta Durante muito tempo É... No ponto é disso Porque aquece bastante Mas como eu moro num lugar mais frio Então é de boa Tem um cara ali em cima Então... Pera aí não Ó lá Olá Ó isso Ó o bruxo 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 Os caras vão pular ali Aqui é um... Ó o bruxo Hã? Ó Ó Ó Ó Ó Aqui, galera É um bruxo É um bruxo E... Quando a gente bate fotos ali Da ponta Dá pra ver os barcos Então dá pra fazer manobra E o... O de barco, assim, no fundo Fica... É muito bom da imagem, né? No... Da foto No vídeo também Olha aí E aí Dá parada agora Deu uma... Mais amarela Olha! Olha! Eu estou nessa praça porque supostamente já não era nem para ter onda E está rolando, então eu estou contente Olha isso! Não põe ele atrás Não põe ele atrás, hein? Os caras vão pular ali Olha lá Opa! Isso aí, eu saudava muito o game Já está desistindo o game over? Ok Eu vou ficar um pouquinho mais É que você está de preço também Será? É, eu estou suave Estou, estou de boa Aqui Honra! Pequeninha demais essa Ih! 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 E tu não vai pegar seu bodyboard não? É? Body surf, vai fazer? É? Tá cansado já? Esse aqui ele entrou na água Já apresentei pra galera, qual é teu nome? Vitor O Vitor entrou na água E falou pra mim, ai eu tô cansado Aí pegou 30 andas na minha frente Sabia disso Foi? Foi, foi Mas foi igual tentando fazer o normal aéreo, não foi? Normal aéreo, bom, normal Irado Mas não estarei ai, olha Vamos lá Estarei pulando Achei muito Vai Vai Agora deu uma parada Uma parada Uma parada Uma parada Ó Chega pertinho Da pedra pra vocês Virem Eita É uma série hein? Espera ai Pra eu mostrar pra vocês Aqui a pedra Olha ai Acho que aqui vai ser ruim Não, ser ruim Eita 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 Pei Estou vendo onda no radar, vou mostrar aqui para vocês como estão as pedras Está contra a luz, então não está dando para ver direito Quando vem uma onda grande, vem lá em cima, talvez eu sei que vai bater Vou chegar aqui perto ver se dá para ver Colocão de pedra Esse aqui tem um Instagram Tem um blog que se chama Fortaleza Antiga Tem umas fotos dessa praia, é inacreditável Se tiver oportunidade de ver, é mesmo doido Como o homem mudou a geografia total aqui do lugar Vem com o avanço do mar A minha praia é a praia que eu comecei a surfar, a praia onde eu basicamente nasci quase Teve um avanço do mar gigante Que a onda não quebra, era tipo um espigão assim E a água bate e não tem faixa de areia Não tem onda, a onda só fica assim a água subindo e baixando Doideiro Espero que eu consiga surfar, só gravar um vídeo para vocês Que é um lugar que eu comecei né Se eu consigo um amarelo talvez muito vazio Dei para surfar Olha, vai vir aqui alguma coisa Uh, ele cheirou a boca em baixo Tá morrido agora Achei ali hein Olha lá Quando a hora que eu vejo um movimento de outro eu falo Sério, agora vai ser E não vem a boa né É que eu fico empolgada Fico achando que vai dar certo Olha lá, ela está batendo Mas ela tem mesmo que vir bater Aí ela volta aqui E tem que vir uma onda também Porque se só tem ela, a onda é meio paia Não é legal Então, é um conjunto de coisas Vamos 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 Oh! É só lá até estilbe Oha! Teve o primeiro triângulo que não deu pra bater, fui deixar o segundo É isso Cansou tanto tempo supondo que minha faracina já saiu inteira, minha mão deslizou Vai ver se a gente consegue pegar a outra Deixando direitinho aqui Dá sorte É a intenção de limpeza, vou limpar um pouquinho vocês Ai galera, mas é muito bom você tá de volta em casa né Que é, embora eu não more mais aqui, mas é onde tudo começou, onde temos amigos E essa praia especial tem um carinho gigante porque é uma onda que surgiu, a onda não existia Então fizeram um aterro, pronto a onda já existia, mas de outra forma E quando fizeram um aterro aqui, numa praia, na cidade Ai 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 한번 Ai 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 Quando aterraram, por algum motivo, apareceu mais areia aqui e fez essa praia pequena E o Eric, que estava aqui estupando comigo, ele foi a primeira pessoa que me falou Bela, tem uma onda, vai fazer um triângulo, tipo São Conrado, que São Conrado é uma onda E ele curte muito e eu curto muito, muito, muito E eu falei, sério? Aí ele falou assim, essa onda é tipo triângulo São Conrado, pra quem não conhece a onda no Rio de Janeiro É onda animal também, é tipo esse tipo de onda, onda triângulo E aí ele falou, Bela, vamos lá ver E quando eu vim ver, estava bem pequenininho, a gente entrou na água, foi super divertido Aí quando foi, começando a vir a ondulação, a gente foi surfando E aí outras galera começaram a vir surfar também E o quarto de versão estava aberto É uma ondinha surgiu E o que eu estava explicando pra vocês, é uma onda que pra mim tem um valor muito grande No estilo que eu surfo, no jeito que eu surfo Porque é uma das únicas ondas aqui no estado de Ceará Que tem uma possibilidade constante de você treinar tipo de manobra vestida aéreo, normal aéreo Manobras que em praia normais, com a onda fina na parede assim Não tem tanta... tu não tem tanta... tu não consegue quantificar muito esse... Esse tipo de manobra, peraí É, vai Então, são manobras que antes eu só via em vídeo E quando eu tinha oportunidade de fazer, eram tão poucas oportunidades Parece que tu não consegue treinar ali, constância, né? E essa onda me deu constância pra caramba nesse tipo de manobra E aí... você está na frente Ah... o... 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 É, está sendo legal É, está aí, né? Tem que ir para a ver o outro? Ei, ei, ei Ih! 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 A água entrou pra caramba agora Caralho, porrada agora foi, galera Deixa eu montar vocês Olha o que ele foi A gente pega mais um Olha a direita Bora Olha como é que é o trem? Olha a direita 3, quase 4km de movimento É uma do lado do outro Mas realmente é uma onda que pode ficar muito de boa Não tem força da potência e da manobra Mas tirando isso não cura muita onda Fica aqui mais suave Quando tem crowd não, tu tem que ficar limpo A gente dá função pra descer outra Mas tirando, tirando Quando não tem crowd é tranquilo Dá pra ficar em pé Ficou aqui em pé Ficar tranquilamente Cansando Até ficar na prancha Fica deitado Fica deitado Na prancha Tu cansa Fica aqui Tem que ficar com o rod Isso aqui tudo retinho assim Durinho né? Fica cansado Quando estamos indo Vamos lá Prestar Fica God Fica 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 Pis Olha essa Tá quebrando, a adulação tá vindo tanto assim Que ela tá, essa da parede aqui Que eu curto pra caramba, não tá dando pra pegar muito Porque ela tá quebrando Demais pra parede Pra esse muro, né Então Quando a adulação vira um pouquinho mais pra cá Ela entra mais certinha Dá pra, ó Tá vendo? Ela tá vindo muito assim Galera, cansou Eu esqueci de passar nessa onda Vou ficar com sério É a última A última louca Se deixar Ó, a gente vai ter uma série ali atrás, ó Ó Aquele bate aqui Vai formar um pouco mais pra cá E aí A frete tá nova, tá meio escorregando ainda Porque eu estou toda hora saindo da prancha Porque eu estou, quando eu tenho roupa de borracha Ou tem uma lycra, alguma coisa assim em cima A pele na prancha tem tendência a deslizar mais E como a prancha é nova, 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 nova Ela não está nem furada ainda É mais complicado para deslizar Essa parte aqui de cima da pele da prancha Ela já fica perfeita Ela fica deslizando tanto Quero me formar aqui É muito pequena Mas essa talvez, que é maior Vamos ver Olha 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 Vamos ver minha boa Será? Vamos lá dentro? Essa talvez vai dar Vou separar aqui Não 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 vem nada dali Então Bosta a missão Não dá bom não Ok Não tem nenhum movimento ali dentro 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 É mais A água daqui sai tudo. E quando eu gravo uma GoPro na boca, é pior, porque eu fico fazendo muita força e não fico respirando com a boca. Entra mais água ainda. Então merecem uma curtida, uma inscrição no canal. Quem não é inscrito, deve ficar amarradona, viu? Foi boa? Eu quero pesquisar comida, olha. Ok. Não falo? Sim. Olha, vindo outra linha ali, olha. Ela vai formar aqui. Essas quando vem assim, lá de dentro, eu já sei que vai ser, vai ser 100% de certeza. E voa. E voa. Vai ser de calma aí. E voa. E voa. E voa. Ele vai fazer um turro. Volta o cachorro, mas é isso aí. E voa. 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 Olha como é que está aqui, olha Olha como é que está aqui, olha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver Colou aqui valendo Vamos ver aqui nessa sériezinha Para pegar Deixa eu enrolar aqui, opa Olha aqui, velho Vamos lá Como é que está aqui, olha Deixa eu mostrar pra vocês Enrolou tudo Porque eu fiz a gambiarra aqui que eu esqueci o lixo da câmera Agora aqui fica a função para desenrolar Desculpa aí que talvez vocês vão ficar enxuados Vou ter que enrolar vocês Espera aí Ui Não, sério? Espero que eu consiga desenrolar Já está É, ainda não Tá Não, só está Não, só está Não, só está Não, só está O que é isso? Vamos pegar essa caideira agora, vai ser, porque eu já estou fazendo um game over, ainda vou querer fazer um final de tarde, não aqui, mas não estou longe, mas a gente já vai pegar a insolação no primeiro surf e já vai ter insolação, no primeiro dia, imagina. Olha, vai reclamar! Opa! Olha! E aí? Olha! E aí? 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 Boa! Eu fico divertindo eu surco, andar pulo pra caramba! Olha quem está vindo aqui, com o bodyboard O tubo na parede? Foi mesmo, foi muito novo É? Mas eu filmei com a GoPro Fiquei com a câmera Está valendo É que vai em forma que está vendo Aqui Obrigada Fiquei com a câmera Fiquei com a câmera Fiquei com a câmera Olha lá Uhul Acho que eu me ralei Bati com o braço Fiquei com a câmera Na areia Olha aqui Manobrei a gente está o cara Deixa eu limpar aqui vocês Vamos ver Vamos ver Tá Pronto, foi só um arranhão Está valendo Olha, espero que tenham curtido o vídeo de hoje E agora vai ter aí Vídeo que não todo dia, quase todo dia Então quem não é inscrito Eu vou chamar aqui pra se inscrever Que eu fico sempre feliz Olha quem vem ali Uhul Então eu vou Aí chamar quem não é inscrito pra se inscrever Que eu me amarro, ajuda pra caramba Ajuda pra caramba quem não é inscrito Quem já é inscrito Curtir E estamos juntos Mas eu estou por volta Uhul 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 Um 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL